Senhoras e senhores, a presente sessão solene foi convocada por solicitação da senhora deputada Luciane Carminati e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem às entidades que fizeram história nos 100 anos de emancipação político-administrativa do município de Chapecó. Neste momento, teremos a execução do hino nacional. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, um grado, um rei tumbante. O sol da liberdade em raios plácidas, brilhão no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em meu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, 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 salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límido, a imagem do cruzeiro respondece. Música 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 Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. Deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, deputado estadual, Valmir Comim. Senhor presidente do Tribunal, e digo ex-presidente do Tribunal de Justiça, do Estado de Santa Catarina, desembargador Nelson Juliano Chefe Martins. Obrigado pela sua presença. Senhor vereador do município de Chapecó, Kleber Secon. Senhor vereador do município de Chapecó, Luiz Paulo Cararo. Excelentíssimo senhor vereador do município de Chapecó, Derli Maier. Senhora secretária de Cultura do município de Chapecó, e coordenadora do Colegiado de Cultura da AMOSC, Roselaine Vignats. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Econômico de Turismo do município de Chapecó, Márcio Hernani Sander. Excelentíssimo senhor delegado regional da Polícia Civil de Chapecó, Wagner Valdivino Meireles. Excelentíssimo senhor chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Coronel PM Luciano Balfredo Pinho. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, e fundador da Cruz Vermelha de Chapecó, Flávio Luiz Panceira. Excelentíssimo senhor diretor regional do Oeste da Associação Catarinense de Imprensa, Marcos Bedim, neste ato representando o representante Ademir Arnon. Excelentíssimo senhor coordenador regional do SEBRAE, Santa Catarina, Enio Parmegianin. Excelentíssimo senhor gerente de transportes públicos do município de Chapecó, Elton Lazzarini, neste ato representando a secretária Luciane Aparecida Filipine Stobbe. Excelentíssimo senhor presidente do Sindicato do Comércio do Chapecó, Marcos Barbieri. Excelentíssimo senhor deputado estadual Narciso Parisotto, justificando sua ausência, porque tem outro compromisso neste momento. Neste momento convido para fazer uso da palavra a eminente deputada Luciane Carminati, na qualidade de autora do requerimento, quem sejou a presente sessão. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Quero cumprimentar em nome do presidente da Assembleia Legislativa, nosso colega deputado Silva Drevec, e em nome do prefeito municipal de Chapecó, Luciano Buligon, todas as autoridades que já foram adequadamente nominadas e me permitam não citá-las, porque nós queremos uma sessão bonita, mas também que não seja tão extensiva no horário. Quero cumprimentar a todos, agradecer imensamente pela presença de cada um, de cada uma. Chapecó, enfim, completa oficialmente os seus tão aguardados cem anos. Esta é, sem dúvida, uma noite muito especial para todos nós. Pensar sobre os cem anos remete ao passado, pela história que nos conduziu até aqui, e também ao futuro, pela cidade que queremos construir. A história da nossa cidade é, em síntese, a saga dos milhares de homens e mulheres, caboclos e caboclas, indígenas, balseiros, visionários, imigrantes de lugares diversos, que escolheram essa terra e aqui construíram sonhos e oportunidades. A história de Chapecó é, portanto, muito plural, e o centenário é o momento de celebrar as diferentes etnias, histórias e memórias que formam a nossa cidade. Por isso, essa sessão solene é uma forma de celebrar o centenário de uma maneira diferente, homenageando diversas entidades de vários setores que construíram e constroem Chapecó. Temos orgulho de reunir aqui nesta noite a memória viva da nossa história, as diferentes etnias e entidades das áreas social, da cultura, saúde, educação, esporte, meio empresarial, agricultura, meio sindical, cooperativas, comunicação social, além dos clubes e instituições sociais. Diante de uma história tão diversificada como a nossa, foi grande o desafio de escolher quem homenagear e quem gostaríamos de representar com este reconhecimento. No fim, se revelou um desafio ainda maior, ousar sintetizar em poucas palavras os agradecimentos, homenagens e memórias que esta noite exige de nós. Mas que ótimo, pois são os desafios que nos movem e que nos unem. Sem dúvidas, é uma história que começou antes da emancipação política e administrativa de Chapecó, e, portanto, é muito anterior aos 100 anos que hoje nos reunimos para celebrar. Como todos sabemos, os primeiros povos dessas terras foram os povos indígenas caigangue. Séculos depois, chegaram aqui os primeiros tropeiros, balseiros do Rio Uruguai e os imigrantes. A nossa cidade, portanto, já nasceu variada e plural. Enquanto o município foi criado oficialmente somente em 1917, por muitos anos, até 1953, o chamado Velho Chapecó foi um vasto município de mais de 14 mil quilômetros de extensão. Assim, a história de Chapecó carrega consigo a própria história do grande oeste catarinense. Ainda que com fronteiras mais modestas, hoje Chapecó está maior do que jamais em sua história. A vida dessa cidade centenária pulsa nos nossos bairros e nas nossas comunidades. onde está a sua maior riqueza, a sua gente, os milhares de homens e mulheres que diariamente constroem e reconstroem Chapecó à sua maneira. O nosso primeiro bairro foi o Passo dos Fortes, onde inicialmente viviam cerca de 300 famílias de origem cabocla. Muitos anos depois, já somos hoje 54 bairros que formam juntos uma das grandes cidades de Santa Catarina. Também com fruto de um trabalho duro e comprometido, exercido por muitas mãos, nos consolidamos como um grande centro produtor de alimentos, desde as pequenas propriedades com agricultores e agricultoras familiares, trabalhando de sol a sol e de segunda a segunda até os nossos grandes frigoríficos. Chapecó é hoje uma força reconhecida internacionalmente nesse setor. A educação também é um grande marco na nossa história, que tenho muito orgulho como professora de acompanhar de perto. A nossa escola pioneira, a Escola de Educação Básica Marechal Bormann, coloca a educação direto no coração da nossa cidade desde a década de 1930. Dos anos iniciais até a universidade, a educação transforma, desperta sonhos, constrói oportunidades e muda realidades. Na nossa região, o ensino superior chegou com a Fundeste, que trouxe consigo a oportunidade e o acesso à universidade para milhares de jovens de toda a região oeste catarinense. Na verdade, foi com a Fundeste que se iniciou a história do ensino superior no oeste de Santa Catarina. A UDESC trouxe um ensino público e gratuito, e na última década chegou à Universidade Federal da Fronteira Sul. A segunda Universidade Federal do nosso Estado, que foi concretizada com o sonho coletivo de muitos dos que estão aqui conosco nesta noite de celebração. A Universidade Federal da Fronteira Sul nos orgulha e nos encoraja para sonhar com um futuro em que a educação seja protagonista na nossa história e motor de profundas transformações sociais. Chapecó também é uma referência na área da saúde, uma história que começou com a fraternidade do Hospital Santo Antônio, que temos orgulho de homenagear nesta noite. O nosso Hospital Regional do Oeste também é hoje referência em excelência e cuidado para toda a região. Para manter viva e renovar permanentemente a nossa memória, a cultura é essencial. Em Chapecó, como não poderia deixar de ser, ela tem múltiplas faces e manifestações, tal qual o nosso povo. Esta noite é para homenagear os que constroem e também os que contam a nossa história, aqui representados pelos profissionais da comunicação. A história de Chapecó pertence a todos nós e é justamente essa diversidade que deve ser o motor para lançar novos olhares e perspectivas para a cidade que queremos nos tornar nas décadas que vêm pela frente. Foi assim com garra e bravura, sem temer que chegamos ao nosso centenário. Grandes desafios nos aguardam não apenas nos próximos cem anos, mas desde já. Não podemos esperar. Além de uma cidade centenária, Chapecó também é uma terra que carrega muitos conflitos e contradições. Infelizmente, estamos entre as cidades do Estado mais violentas para as nossas mulheres. É uma realidade que precisa mudar. o progresso e as glórias devem ser partilhados por todos. Queremos que Chapecó seja uma cidade com condições dignas de moradia, saneamento e segurança para todas as famílias. Que nós sejamos uma terra mais justa, solidária e de oportunidades para todos. Uma cidade capaz de encarar a sua memória, o seu passado, sem medo do futuro e com coragem para se reinventar. É com essa Chapecó que sonho, não apenas para os meus filhos, mas para os de todos os chapecoenses. A Chapecó que esta noite começamos a construir juntos com o compromisso de respeitar e de valorizar o que há de melhor em cada um de nós e na nossa cidade. Com isso, eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer ao prefeito que logo que nós conversamos, prontamente aceitou esse desafio de nós realizarmos em conjunto esta homenagem a Chapecó, fazendo política de gente grande. Todos compartilhando as nossas lutas, conquistas, histórias e maninho as nossas dores também, porque fazem parte da nossa história. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigado, deputada Luciana Carminati. E, a seguir, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão solene, presta homenagem às entidades que fizeram a história dos 100 anos de emancipação político-administrativa do município do município de Chapecó pela relevante contribuição para o desenvolvimento econômico, cultural e social do município. Nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drevec, juntamente com a deputada Luciane Carminati, proponente desta sessão, mais o prefeito de Chapecó, senhor Luciano Buligon e os deputados Altair Silva e César Valduga para proceder à entrega das homenagens. A nossa primeira homenagem é dedicada aos que primeiro ocupavam as terras do nosso município. Homenagearemos nesta noite os povos indígenas em nome do povo caigangue. Convidamos a representante do todo Ximbangue, senhora Laudelina da Veiga, descendente da dona Fendó, uma das lutadoras pela demarcação da terra para receber a homenagem. da veiga, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Presidente da entidade para receber a homenagem. Tchau, tchau. 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 E aí E aí As instituições de ensino superior muito contribuindo, na história e na história e na construção da nossa cidade. E por isso, tem nosso reconhecimento para receber a homenagem em nome das universidades. Convidamos o magnífico reitor da UNO, do chápegó, senhor Cláudio Jakosky. Neste ato, representando a pioneira do setor, a Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, Fundeste. A primeira escola de Chapecó foi fundada em 1930. Representando as demais unidades, manifestamos nossa gratidão à Escola de Educação Básica Marechal Bormann. Convidamos para receber a homenagem o senhor Edilson Sacon, diretor da escola. A primeira entidade estudantil também recebe nosso reconhecimento. Convidamos para receber a homenagem o senhor Eduardo Mariusa. Neste ato representando a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Chapecó, UMIS. A história de Chapecó tem relevante contribuição das entidades sindicais. Como gratidão pelo importante serviço prestado, convidamos o pioneiro do setor para receber nossa homenagem. O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Chapecó e região, Sintraf. Nasceu como Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em 2017 completa 50 anos de atuação. Nesta noite é representado pelo seu presidente, senhor Anderson Giacomelli. Alegria da Agricultura Familiar de Chapecó e região, Sintraf. Com o esporte, Chapecó foi abraçada pelo mundo. E não há como falar de esporte sem lembrar da nossa chapecoense, a Chape. Por isso, convidamos para receber nossa homenagem o senhor Plínio David Enes Filho, presidente da Associação Chapecoense de Futebol. Alegria da Agricultura Familiar de Chapecó e região, Sintraf. Sem memória não há história. O desenvolvimento do nosso município passa pelas mãos de profissionais que no dia a dia se dedicam a registrar nossa história. Para representar os meios de comunicação de Chapecó, prestamos homenagem à pioneira no setor de radiodifusão, a Rádio Sociedade Oeste Catarinense, Rádio Chapecó, fundada em 1948. Quem recebe nossa homenagem é o diretor da emissora, senhor José Francisco Miller Bonner. Inaugurada em meio a um período de intensa evolução tecnológica, A TV Cultura foi fundada em 1982, como primeira emissora de televisão do município. Nós convidamos agora para receber a homenagem, em nome da TV Cultura, o ex-diretor, senhor Alfredo Lang. A cultura representa a riqueza e a diversidade de um povo. Por isso, nesta noite, destacamos e reconhecemos a atuação dos nossos artistas, produtores e entidades culturais do município e em seus nomes homenageamos a Escola de Artes de Chapecó. Nesta noite, representada pela senhora Emanuele Capelo, diretora da Escola de Artes, a qual convidamos para receber a homenagem. A entidade pioneira na área da cultura também recebe nosso reconhecimento. Convidamos a Associação Coral de Chapecó, fundada em 1975, para receber a homenagem, representada neste ato pelo presidente, senhor Mário Perdoncelo, o qual convidamos para receber a homenagem. Legenda Adriana Zanotto Vamos homenagear neste momento a entidade que nasceu para unir e fortalecer as organizações sociais e as associações demoradores, atuando em prol da melhoria dos espaços comunitários e dos bairros do município. É a União Comunitária de Chapecó, Unichap, representada aqui pelo presidente da entidade, senhor Arlindo Rama, o qual convidamos para receber a homenagem. No decorrer deste 100 anos de história de Chapecó, muitas lideranças religiosas deram sua contribuição a serviço da animação da fé e na construção física das comunidades, representando todas as organizações religiosas. Convidamos neste momento para receber a homenagem o reverendo padre François Cristiano Cossu, neste ato representando a Diocese de Chapecó. Presença marcante na história do município. A Sociedade Amigos de Chapecó, SAC, também protagoniza o debate da Chapecó que queremos construir. É por sua atuação ativa na construção de Chapecó que recebe nossa homenagem, representada pelo presidente senhor Luiz Augusto Gemelli, o qual convidamos para receber a nossa homenagem. Aplausos 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 vice-presidente desta entidade. Há 28 anos, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS e Defesa dos Direitos Humanos e Sociais, GAPA, Chapecó, atua para promover respeito, direitos e dignidade. Convidamos para receber a homenagem o senhor Osmar Lucas, o qual convidamos neste momento, representando o presidente do GAPA. Representando as organizações de trabalho voluntário, e em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade chapecoense, há 54 anos, o Lions Clube Chapecó recebe nossa homenagem. Nesta solenidade, é representado pelo presidente senhor Leonel Moreira de Dutra. Nesta solenidade, é representado pelo presidente do GAPA. O Rotary Clube de Chapecó também recebe nosso agradecimento pela dedicação e compromisso com a comunidade chapecoense. Convidamos o senhor José Leopoldo Alves de Moura, presidente do Rotary, para receber a homenagem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Desde 1994, o Verde Vida Programa Oficina Educativa atende crianças e jovens e desenvolve importante trabalho social. Convidamos para receber a homenagem o senhor Luiz Eduardo de Carvalho, neste ato representando a entidade. Legenda Adriana Zanotto Desde 1991, o CAP, Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick, atende pessoas com deficiência intelectual e atua pela inclusão social, escolar e profissional. Pelo comprometimento social, convidamos para receber a homenagem, em nome da entidade, o presidente senhor Ivonei Barbiero. Legenda Adriana Zanotto Em reconhecimento à atuação por inclusão e igualdade de oportunidades, prestamos homenagem à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai Chapecó. Convidamos para representar a entidade, o presidente senhor Leandro Ugolini. Música 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 Pela contribuição com o desenvolvimento social do nosso município, homenageamos agora a Cruz Vermelha Brasileira de Chapecó. Convidamos para representar a entidade e receber a homenagem o presidente senhor Oneide de Paula. Música Música A Associação de Deficientes Visuais do Oeste de Santa Catarina, a Devosk Chapecó, também tem nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Nós convidamos para receber a homenagem a senhora Raquel Elisa Guém, presidente da entidade. Música 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 Pelo trabalho de inclusão. Em atendimento especializado, convidamos para receber a homenagem o senhor Anderson Luquezzi, neste ato representando a Associação de Surdos de Chapecó, ASC. Música Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado historicamente em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, homenageamos a fraternidade cristã de pessoas com deficiência, FCD Chapecó. Convidamos para receber a homenagem o senhor Rubem Elírio Chapecó, coordenador presidente da entidade. Música 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 A Universidade Federal da Fronteira Sul. O UFFS chegou em Chapecó, UFFS, chegou em Chapecó na última década, mas representa o progresso e o futuro do nosso município, que passa pela educação. Convidamos para receber a homenagem o senhor diretor de comunicação, Valdir Prigol, neste ato representando a instituição. Música A Universidade Federal da Fronteira Sul. Agradecemos ao senhor presidente, ao prefeito municipal, aos senhores deputados, deputada pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo gravada e será transmitida durante a semana pela TV, à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra, em nome da Fraternidade Hospital Santo Antônio, a reverendíssima irmã Tereza Lunelli. Estimados presentes, boa noite. Nós, irmãs franciscanas, missionárias de Maria Auxiliadora, somos agradecidas pela proposição dessa homenagem, pela deputada Luciane Carminati, como pertencentes à história de Chapecó. Queridos chapecóenses, somos presença neste chão há 75 anos. Vimos boa parte desta vida acontecer. Um filme faz a travessia desse tempo em nossas memórias. Ao chegarmos por aqui, em 1942, do Rio Grande do Sul, a necessidade mais urgente era a saúde, educação e presença missionária. Desafios que foram assumidos com esmero, o Hospital Santo Antônio e o Colégio Bom Pastor. Para a época, eram atos de coragem e ousadia. A nossa presença, com o tempo, ultrapassou os corredores e leitos do Hospital Santo Antônio, hoje a atual Unimed. Certamente, muitas vidas nasceram e foram salvas pelas mãos profissionais que por ali passaram. Peço que, numa singela lembrança, fiquem em pé, em nome de todos os profissionais da saúde, as irmãs que ainda vivem e foram cofundadoras deste sagrado local de saúde, a irmã Glorice Lombardi e a irmã Mercedes Sela. A elas, realmente, o mérito da homenagem desta noite. Desde o início, fomos e somos presença evangelizadora como franciscanas. De Chapecó, missionárias, partimos para o mundo, pois aqui é a nossa sede administrativa e, juridicamente, nos chamamos de Associação Maria Bernarda. Atualmente, continuamos com a presença em Chapecó, junto a outras formas de cuidar da vida, da saúde e da educação. Ainda há muito o que fazer. Com nossos indígenas, a irmã Maria Delminda e outras irmãs passaram a contribuir com o resgate da saúde tradicional indígena, nas aldeias Condá e Ximbangue. Investimos e apostamos na educação popular, preparando o trabalho, cuidando do ser humano como um todo, através de projetos sociais, junto aos bairros, principalmente aos menos favorecidos. Também é importante conhecer que, através dos espaços que temos locado hoje para o Colégio Exponencial e a Fronteira Sul, antigo Colégio Particular Bom Pastor, a comunidade colabora para mantermos importantes frentes missionárias, além fronteiras e projetos sociais em vários locais do Brasil. Além de nós realizando trabalhos na área da saúde, educação e missão evangelizadora, Chapecó contou ao longo destes últimos 100 anos com tantas outras entidades e grupos que também ajudaram a construir esta história. Certamente, em seus objetivos, prevalece o cuidado e a defesa da vida em suas formas mais ameaçadas. Em nome de todas estas entidades reconhecidas e homenageadas, hoje, explanamos nosso desejo de que, para os anos vindouros, Chapecó siga aprimorando seu senso de justiça social, igualdade, distribuição de renda, fazendo acontecer o acesso da população aos seus direitos. Contamos hoje com muitos avanços, porém, ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar o horizonte do outro mundo possível. Precisamos unir as forças em prol das urgências deste momento. Queremos parabenizar Chapecó e expressar nossos sentimentos de que todo o desenvolvimento de uma região, além do econômico, possui a cultura, valores humanitários, religiosos e, coletivamente, inclui a todos numa sociedade do bem viver. Por fim, queremos mais uns 100 anos neste chão sagrado, viver e cuidar da vida. Parabéns e obrigada. Obrigado, irmã Teresa Lunelli. E agora convidamos para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o diretor da TV Cultura de Chapecó, senhor Alfredo Lanca. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drebeck, em nome do qual, respeitosamente, saudamos as representativas autoridades mencionadas no protocolo. Homenagear pioneiros. Verdadeiramente, é um ato que precisa ser devidamente avaliado, porque são aqueles os primeiros, os precursores, os desbravadores, aqueles que chegaram a uma região desconhecida, com empreendedorismo, que anteciparam etapas que, posteriormente, foram complementadas e muitas das quais ainda precisam dos seus desafios. Descortinaram horizontes e abriram caminhos para as gerações que se seguiram. Cabe, neste momento solene, agradecer esta honrosa incumbência de poder, em conjunto com a irmã Teresa, que me antecedeu, tentar exprimir este agradecimento de todos os homenageados. Cumprimentar a deputada Luciane Carminati por esta feliz iniciativa, que contou com o aval e aprovação de todos os seus ilustres colegas e retratou uma consideração especial do Poder Legislativo catarinense para a nossa querida Chapecó. Muito obrigado, deputada. Cumprimentar o prefeito Luciano Burigon pelo feliz compartilhamento que enriquece, com demonstração concreta, os laços que devem unir aqueles que representam o povo e que precisam trabalhar na defesa deste povo. O prefeito Burigon, particularmente, pelo seu entusiasmo, pelo seu espírito de luta, a sua humildade, mas sempre pensando o maior em compartilhar e proporcionar à comunidade centenária de Chapecó, na busca da felicidade, a sua maior intensidade, prefeito. Dirigir palavras ao deputado Silvio Drevec, que verdadeiramente se constitui um ato importante transferir a Casa Legislativa e vir aqui até o marginalizado e talvez ainda não catarinizado o Oeste de Santa Catarina, é uma demonstração efetiva de que, através de sua liderança, acolhendo a proposição da deputada da nossa terra, vir aqui prestigiar e motivar a atividade que aqui se desenvolve. Respeitosos cumprimentos, deputado presidente da Assembleia Legislativa. E muitas vezes, quando é um momento de se estender luas aos construtores da história e ao me referir a este ato maravilhoso de vossa excelência, vem a nossa memória também que o Legislativo catarinense teve, através de um filho adotivo de Chapecó, a condição de presidir por três oportunidades o Poder Legislativo de Santa Catarina. Por isso, estendemos também o nosso reconhecimento ao deputado Gelson Merizio. E, na condição de receber essa distinção, perante esta seleta plateia, cabe a nós dizer alguma coisa específica, porque, quando tudo não é bem registrado na história, as coisas passam a ser esquecidas. E eu recebi hoje o galardão pela TV Cultura de Chapecó, Canal 12. nós temos que dar a devida valoração àqueles que, muitas vezes, longe de nossas paragens, viram em Chapecó e na região, necessidades que se apresentavam e desafios que precisavam ser enfrentados. refiro-me ao empresário catarinense, Mário José Gonzaga Petrelli, que, detentor da concessão da TV Cultura de Chapecó, soube, nos idos dos anos 80, dotar a capital do Oeste de um poderoso veículo de comunicação que, a rigor, não se fazia presente em importantes cidades catarinenses. Foi um arrojo, foi uma determinação, e nós temos que render o preito a este, também, pioneiro da comunicação televisiva de Chapecó. e acrescentar ainda mais porque, quando as pessoas merecem ser citadas por aquilo que realizaram, este mesmo empreendedor, quando da oportunidade da instalação do segundo canal de televisão gerador em Santa Catarina, novamente, aceitou o desafio, desta vez, compartilhando com sócios minoritários aqui de Chapecó. E, nas duas oportunidades, tive o gentil convite de implantar estes dois veículos aqui na cidade e na região, com um viés muito importante que se fazia de poder fazer uma interação efetiva na comunidade e de servir de suporte para muitas e grandes realizações e desafios reivindicatórios que, através destas vitrines maiores, de levar informação do oeste de Santa Catarina, a capital do Estado e mesmo o país em razão das cabeças de rede que as televisões regionais compartilham. E, Mário Petrelli, então, instalou a segunda televisão na qual compartilhamos, que foi a TV O Estado, hoje, RIC TV Record. e precisamos fazer estes parênteses, porque, à exceção da capital do Estado, senhores deputados, autoridades, senhoras e senhores, nenhuma cidade do interior de Santa Catarina possuía um segundo canal gerador de televisão. São desafios que se apresentam e são obras que se constroem e que precisam ser devidamente avaliadas. E hoje, com esta credencial compartilhada com a irmã Tereza de representar todos os homenageados, estender esta reflexão para toda a comunidade e também para os nossos íncritos representantes. Estas pessoas construíram a história, fincaram alicerces seguros em cima dos quais houve, felizmente, uma comunhão de interesses de tal ordem que resultou nesta maravilhosa cidade e município de Chapecó. Homenagear pioneiros verdadeiramente é algo que em momentos festivos não pode ser dissociado. E, em razão disso, reitero sempre com muita ênfase este gesto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, compartilhada pela Administração Pública Municipal de Chapecó. E, esta homenagem, ela exteriorizou determinadas, excitadas, empresas, instituições, clubes e outros tantos. mas a construção de uma cidade também não pode olvidar os anônimos, os desconhecidos. Quantos e tantos munícipes chapecoenses aqui emprestaram a sua cooperação, emprestaram de forma marcante e decisiva em todos os setores da atividade econômica, política, social, esportiva e outras coisas tantas. O nosso preito também, neste sentido. E, todas estas ações coordenadas, bem intencionadas, encaminhadas, também com alguns reveses e outras situações que passam ao largo da história, nós queremos dizer que tudo o que se plantou generosamente neste solo chapecoense, que é fértil, tornou tudo produtivo, engrandeceu o município e o tornou, através da emancipação, com o marco inicial, o que hoje nós podemos com muito orgulho ostentar, não só no universo catarinense, mas também no universo brasileiro. Então, nós temos que também fazer menção a muitas situações que muitas vezes ficam à margem. uma cidade se consolida de forma harmônica e integral quando nós recordamos que poder judiciário influiu decisivamente na formação, tribunal de justiça, justiça federal, justiça do trabalho, ministério público federal, estadual, municipal, secretaria da segurança pública, polícia civil, polícia militar, polícia federal, funcionários públicos designados a vir no sombrio oeste de Santa Catarina desempenhar condenado suas atividades e suas funções. Vimos, então, neste coro horário, esta manifestação que precisamos registrar, precisamos dizer para a história que, através de centenas e milhares de mãos, aqui se construiu, que os nativos foram importantíssimos e merecem nossa reverência, mas também uma cidade que evolui, ela precisa buscar os adotivos e, felizmente, no caso de Chapecó, pela vivência que aqui tivemos, vimos que estes adotivos logo se transformaram em legítimos chapecoenses. isso nos orgulha e é em cima desta boa construção que se edifica uma cidade que se construiu e que recebe das mais variadas formas de informação o respeito da coletividade catarinense e brasileira. Nós, verdadeiramente, achamos que Chapecó, prestigiada hoje aqui pela Assembleia Legislativa, prestigiada por todos os setores das mais diversas atividades, rendeu e materializou neste ato de forma firme o reconhecimento e plantou mais novas sementes, porque muitos serão ainda os desafios, prefeito Burigon, muitos serão ainda os desafios que temos a percorrer, reivindicações a contemplar e lutar pelas mesmas através dos bons e constituídos setores reivindicatórios da nossa cidade e também, por que não dizer, extensivo à região. Eu sei que determinadas limitações de tempo se nos impõe, mas agradeço essa especial deferência para poder, num momento histórico e solene, poder manifestar do fundo do coração estes sentimentos de agradecimento, de regozijo e de prestigiamento pela homenagem recebida. E muitas vezes para encaminhar esta locução, talvez pedindo permissão aos poetas e plagiando os poetas dizer carinhosamente esta estrofe. Chapecó, meu torrão alcandorado, simbolizas o progresso em teu perfil. Há cem anos foste tu emancipado para seres enaltecido em todo o Brasil. Muito obrigado. Na sequência, mas antes de dar a sequência ao pronunciamento do prefeito, eu pedi permissão a ele, porque eu acabei falhando aqui, deixando a apresentação do vídeo. Então, antes do pronunciamento do prefeito, nós vamos apresentar o vídeo institucional. Nossa força se espalhou pelo mundo. Estamos na América, Europa, África e Ásia, levando produtos e alimentos de qualidade para mais de 60 países. Chapecó é uma cidade além do seu tempo. É moderna, ousada e empreendedora. Gera milhares de empregos, realiza grandes eventos e tem indicadores de primeiro mundo na economia, na saúde e na educação. Chapecó é a paixão de milhares de torcedores. Uma nação com 100 anos e 210 mil habitantes de várias raças, idiomas, cores e sabores. Somos uma janela para o mundo. Eu sou Chapecó, meu mundo é aqui. Eu sou Chapecó, de Nia Tejanto. Eu sou Chapecó, meu mundo é aqui. Chapecó, meu mundo é aqui. Prefeitura de Chapecó. Obrigado pela compreensão, prefeito. Agora sim, convido o senhor para fazer uso da palavra com o prefeito desse valoroso município, Chapecó. Senhoras e senhores, Boa noite. Eu sou Luciano Buligon, estou usando a tribuna para quem está de frente, à esquerda de quem está na mesa, para quem está de frente para o palco, à direita. A minha mesa, à direita, à minha direita está à mesa de autoridades aos deficientes visuais, à minha localização. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Drevec. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Chapecó, meu companheiro de luta diária, todos os dias, estamos ombro a ombro fazendo a nossa administração a quatro mãos, Hélio Sela, senhora vereadora Marcelei Vinhatti, que representa nesse ato o poder mais importante do município de Chapecó, o poder do povo, o poder legislativo. Excelentíssima senhora secretária da Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó, primeira secretária mulher do oeste, Astrid Savaris Toso, que nessa oportunidade representa a sua excelência, o governador do Estado, João Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor juiz e direito da comarca de Chapecó, doutor Juliano Serpa. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, nesse ato representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Senz dos Santos. Excelentíssimo senhor deputado federal, ex-prefeito de Chapecó, Pedro Uxay. Excelentíssima senhora deputada Luciane Carminati, que gentilmente trouxe esse grande evento para que nós pudéssemos homenagear as instituições, associações, clubes de serviços que prestam ao longo da nossa história grandes e relevantes, decisivos serviços. magnífico reitor da Universidade Comunitária da região do Chapecó, Uno Chapecó, professor Cláudio Alcides Jakoski. Excelentíssimo senhor deputado estadual Otair Silva, que também é deputado aqui do Chapecó e que nos presenteou há poucos dias, no dia 15, com o título de cidadão catarinense, a esse prefeito, tendo a consciência desse prefeito de que, como pessoa, não sou merecedor, mas a nossa cidade eu é. Então, recebemos o título, dia 15, como mais um presente à nossa querida Chapecó e quero fazer o destaque da autoria desse projeto de lei, que é o deputado Otair Silva, aqui de Chapecó. Excelentíssimo senhor deputado estadual César Valduga, deputado aqui de Chapecó, ex-vereador. A nossa irmã Tereza Lunelli, que usou a palavra aqui, muito obrigado, sempre é bom ouvi-la. Doutor Alfredo Lang, que falou em nome dos homenageados, muito obrigado, sempre é um tribuno que sempre nos honra muito. E o deputado Gelsso Merizio, deputado aqui de Chapecó, que também nos honra com a sua presença. Chapecó, 1750, nós estávamos discutindo com Portugal e com a Espanha de quem seria esse território. depois, veio as lutas já no final de 1895 até 1910, onde advogou na nossa defesa barão do Rio Branco, grande diplomata brasileiro, que usando da sua influência, a sua amizade, junto aos órgãos internacionais, e notadamente com o presidente Cleveland dos Estados Unidos, arbitraram de quem seria essas terras deste canto, desse Brasil. E tivemos nessas figuras importantes que hoje dão nomes às nossas ruas, advogados que, antes mesmo de nós existirmos como município, já nos defendiam. Índios, caboclos, homens e mulheres, que começaram no Porto Goiouem. Nosso primeiro registro histórico do Porto Goiouem é de 1848, ou seja, muito antes de nascermos, já existia um passo que trazia para cá aqueles que um dia iriam fundar essa grande cidade. E aí, sim, guerra do contestado, divisas definidas, 1917, 25 de agosto, o governador Felipe Schmidt sanciona a lei 1147, às 19 horas e 12 minutos daquela bela tarde do mês de agosto. Nasce aí Mafra, nasce aí a irmã Joaçaba, ainda como cruzeiro, e nasce também a nossa querida Porto União, a última delas está no quarto item a Chapecó. A Chapecó, como disse a deputada Luciane, de 14 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, quilômetros esses que hoje nós temos 70 municípios, 69 filhos de Chapecó e Chapecó. Cidade que se construiu a partir de um espírito de união, de um espírito de se associar nas dificuldades, espírito esse que nasceu lá nos primórdios, que transpassa os anos e que se apresenta modernamente nessa época. Espírito que trouxe no seu Ernesto Bertazzo, por exemplo, a vontade de criar ruas largas e eu fico imaginando quanto esse desbravador recebeu de críticas desenhar uma rua de 40 metros quadrados para passar de vez em quando um cidadão a cavalo. E aí estava, sem dúvida nenhuma, um espírito para ser grande. Ele, nascido em Verona, na Itália, talvez inspirado já na Europa, queria ver uma cidade nascer com o espírito de ser grande. Sucederam-se outros tantos. Passou-se a nossa época da extração da madeira, passou-se a nossa época da erva mate e chegou a nossa época do agronegócio. Nos vocacionamos como sendo uma cidade que soube fazer da nossa alimentação ainda artesanal fazer em escala industrial e nasce o primeiro frigorífico de Chapecó, o frigorífico Chapecó. Aí uma figura importante do seu Plínio de Nesse que inaugura uma economia que muito mais teve resultado social do que propriamente dito econômico. Até hoje há as agroindústrias de Santa Catarina permanecem firmes e fortes aqui, não porque produzimos milho e farelo de soja, não porque temos um relevo ou temos grandes estradas que levam a nosso escoamento, é porque nós temos o agricultor, esse sim é um capital inigualável no mundo, porque temos a melhor parceria já existente. No terceiro momento vem o apogeu, a criação das cooperativas e o nosso sentimento de associativistas, nosso sentimento de se unir para crescer, afloresce no último cinquentenário. Há 50 anos atrás, a irmã Concórdia e a irmã Joaçaba eram maiores que Chapecó, disputávamos a condição de sermos a capital do oeste, tínhamos uma população de apenas 14.500 pessoas na cidade. Hoje, passados 100 anos, agregando a nossa matriz econômica e social, o conhecimento das universidades que nasceu da união da cidade também. Seu Plínio Deneis, por exemplo, seu Plínio e Arlindo Deneis, que dá nome a esse prédio, eram empresários de sucesso, fez a matrícula na primeira turma de pedagogia para que pudesse dar credibilidade ao nosso primeiro curso de ensino superior. Foi até o Dom José Gomes, que era o nosso bispo, e disse, preciso da sua expertise para que isso dê certo. Saiu do conforto do seu lar e do qual já podia sustentar de forma absoluta para sentar aos bancos acadêmicos para dizer, é assim que nós vamos fazer educação. Recebeu críticas e está nos livros? Recebeu críticas porque nós só tínhamos dois ensinos médios aqui, o antigo segundo grau. Como que vocês querem criar uma universidade onde sequer tem o segundo grau? E é justamente para criar professores, para criar profissionais, para que possamos expandir a nossa educação que precisamos universidades. Não foi sozinho, foi na União. As fotos estão aí, os relatos históricos. Se uniu politicamente a cidade para trazer a universidade, que nasceram naquele espaço para ser um hospital psiquiátrico. Transformamos um hospital psiquiátrico na União da Cidade em uma universidade. Experimentamos a partir do nosso cinquentenário um crescimento nunca visto no estado de Santa Catarina. E hoje, amanhã, quando raiar o sol, comemoraremos 100 anos e já não temos mais lutas antigas para vencer, com modéstia, com respeito, mas somos hoje consolidadas a capital do oeste. A capital de uma região que mais produz proteína animal no mundo. Em nenhum outro lugar se troca a proteína vegetal e se transforme em animal como se faz nessa região do Chapecó. Isso é motivo de orgulho, sim, mas é motivo de responsabilidade para projetarmos um segundo centenário ainda mais venturoso. Por isso, inspirado em Plínio, em Ernesto e nos índios, que está aqui representado pelo nosso cacique, nos caboclos, nas mulheres e nos homens, no seu Auri Bodanese, que inventou a tal de cooperativa e transformou a nossa matriz em uma matriz solidária, cooperativa e associativista. Somos tão associativistas que criamos um time de futebol com o nome Associação Chapecoense de Futebol. A Associação Chapecoense de Futebol não nasceu para rivalizar com ninguém, ela nasceu para mostrar o orgulho dentro do campo de um povo que só sabe trabalhar e merece ser visto por Santa Catarina, pelo Brasil e pelo mundo. Recebemos, sim, um duro golpe ano passado. Talvez o pior da nossa história e nunca mais teremos outro. Mas aflorou, no mesmo momento, uma solidariedade nunca antes vista na face da Terra. e a Chapecó, quase centenária, se transforma na capital mundial da solidariedade. Alguns me perguntam, mas, prefeito, o senhor saiu daqui naqueles dias e o senhor entendia a língua, aquele espanhol caribenho da Colômbia? Não entendia e talvez nunca vou entender, mas o que eu senti lá foi abraço, lágrima, amor, dedicação, um copo d'água, um prato de comida, uma presença junto e isso não tem língua que ataque. Esse entendimento o coração reconhece e esse entendimento Chapecó reconhece. Transformamos e precisamos transformar aquele momento de profunda dor em reconstrução e fomos desafiados no espírito de nos associar para vencer mais essa batalha e possamos dizer esse ano começou desafiador. Junto com o ano importante do centenário, tínhamos um componente emocional que vinha de forma a nos desafiar e chegamos no mês de agosto o mês de jardineiro, porque é ele que prepara a primavera, não é? Chegamos no mês de agosto certos de que unidos, conscientes do nosso trabalho, conscientes da grandeza da nossa cidade e valorizando acima de tudo cada instituição que transformou o seu trabalho em dedicação pela nossa cidade de que o melhor de todos nós é o nosso capital humano. Por isso, muito obrigado à Assembleia Legislativa, muito obrigado ao governo do Estado que amanhã estará transferindo a capital para cá. Mas muito obrigado chapecoenses, gente com emoção, com coração, com vontade de ser grande, aqueles que chegaram lá atrás, os que estão chegando hoje e aqueles que chegarão, sempre terão uma terra fértil, amável e, acima de tudo, preparada para continuar sendo notícia boa em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. e até a próxima. Aplausos. Aplausos. Antes das considerações finais, quero agradecer ao meu colega, hoje deputado federal, Pedro Kussain. nós acabamos não incluindo nos pronunciamentos e a sua compreensão nos enaltece e enaltece também a tua pessoa, deputado Pedro, porque é o único deputado da Câmara Federal e acabamos e acabamos não conseguindo incluir na pauta de pronunciamentos, mas quero registrar e agradecer a tua presença. Obrigado, obrigado. Antes de encerarmos, eu também gostaria rapidamente de agradecer a imprensa, os convidados, enfim, todos que prestigiam esse grande evento marcante para todos nós. E quero aqui em nome dos 40 deputados e deputadas agradecer e reconhecer o prefeito Luciano Boligão, vice-prefeito Edicélia, todos os vereadores, vereadoras, o parlamento catarinense reconhece essa maravilhosa Chapecó, deputada Luciano, deputada Altaí, essa maravilhosa Chapecó que é um exemplo a iniciar pela administração pública aqui do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito. Começa o exemplo na administração pública. Pessoas do bem, pessoas bem-intencionadas, pessoas que querem fazer o melhor pela sua cidade. E Chapecó, como muito bem pronunciou-se o prefeito e os que antecederam, hoje é a capital da proteína animal. Mas é mais que isso. Chapecó preserva a sua cultura, preserva a sua história, preserva o esporte, a arte. tem avanços científicos, tecnológicos, exemplares. Isso é um orgulho não só para Santa Catarina, mas também é um orgulho para o Brasil e outros países. Mas mais que isso, o que mais nos orgulha, prefeito Luciano, meu colega, deputado César Valduga, é o povo oestino e principalmente o povo chapecoense. A contribuição que nós sentimos, não só em Florianópolis, é um pilar da economia, é um pilar da gente que trabalha, gente ordeira com espírito empreendedor. As minhas palavras são insuficientes para deixar em nome do Parlamento catarinense o nosso muitíssimo obrigado. Obrigado. Antes de encerarmos, a presidência agradece a presidência das autoridades e a todos que honraram com seu comparecimento nesta noite e convoca sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Antes do enceramento, teremos a execução do hino de Santa Catarina, executado o hino de Santa Catarina, automaticamente é inserada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. A Sessão de Santa Catarina Sagremos num ino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e zelos. As festas que os livros, frementes de verdores, se relembram nas terras gigantes da cruz. As festas que os livros, frementes de verdores, se relembram nas terras gigantes. Ou por mais epopeias, fuja a luz da redenção. As festas que os livros, frementes de verdores, se relembram nas terras gigantes. As festas que os livros, frementes de verdores, se relembram nas terras gigantes.